Ore pelas crianças, ore pelos projetos. Ore para que as crianças perseverem e sejam um canal de transformação nas suas comunidades. Ore para que a Children Asking tenha a sabedoria e a força para continuar este trabalho maravilhoso. Ore para que muitas ruas sejam transformadas, assim como a Rua Pardal, ruas e casas, em que Deus seja glorificado continuamente. Porto de Cristo, onde estão as marcas dos cravos? Onde estão os pés que pisaram este som? Deixando a glória Corpo de Cristo, olhos de perdão Corpo de Cristo, onde estão? Os braços estendidos, onde estão? Os corações movidos por compaixão Assim como Ele vai Eu quero ver a Tua fé em obras Me mostre, por favor Onde estão os frutos e eu os comerei Quero ver o Teu amor tão cantado Teu discurso encantador Sendo encarnado Cristo em paz Corpo de Cristo, olhos de perdão Corpo de Cristo, olhos de perdão O corpo de Cristo, onde estão os braços estendidos? Onde estão os corações movidos por compaixão? Assim como Ele foi Eu quero ver a Tua fé em obras Me mostrem, por favor, onde estão os frutos e erros comerei Quero ver o Teu amor tão cantado Teu discurso encantador, sendo encarnado Cristo em Vos 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 Eu quero ver a tua fé em obras Me mostre, por favor Onde estão os frutos e eu os comerei Quero ver o teu amor tão cantado Teu discurso encantador Sendo encarnado, Cristo em vós Eu quero ver o teu amor tão cantado Obrigado.